Oi gente, cá estou eu com mais um vlog da Oi Mariana. Mariana não pode, porque ela está mamando. Mariana, ela teve que ser acordada, tadinha, eu fiquei, eu tô morrendo de dó, mas fazer o que? Eu preciso ir fazer os exames do pré-natal, tô com todas as folhas aqui, as guias, eu só preciso comprar uma pasta, porque tá tudo na minha mão. Eu tava olhando ali, achei que a porta tava aberta, falei, meu Deus, tô ficando louca? Por falar em porta aberta, gente, acabei de abrir o portão aqui, a mole já fugiu. 7h30, o Jefferson acabou de sair pra trabalhar, e aí eu tô de jejum, gente, essa parte tá difícil, porque eu tô de jejum desde, acho que das 8 da noite, ontem, 9, não lembro, e tá me dando até uma azia, sabe? Um refluxo, porque o estômago tá vazio, então, mas fazer o que, né? E a urina eu tive que colher hoje de manhã, eu fiquei com tanto medo de eu perder, porque, gente, às vezes acontece esses acidentes, sabe? A primeira urina é da manhã, tá aqui, ó. Ontem eu anunciei a gravidez no Instagram, no YouTube, no YouTube, então meu celular não para de chegar notificação, desejando parabéns, gente, muito obrigada, tô muito feliz, muito grata. E vamos lá, né, partir o laboratório, eu já peguei as guias do plano de saúde, e dessa vez, gente, eu não vou fazer pré-natal pelo SUS, só pelo convênio mesmo, porque o SUS daqui é muito ruim, mas, gente, sabe o que é ruim? O médico nem olha na sua cara, só é emergência mesmo, sabe? Se acontecer alguma coisa, aí eu vou no 24 horas. Do contrário, lá em Mariluz, apesar das limitações do SUS, o pessoal era muito amável, as enfermeiras, então se eu estivesse em Mariluz, eu ia fazer o pré-natal, tanto pelo SUS, quanto pelo particular, mas aqui não dá. Olha só que dia maravilhoso temos por aqui, obrigada, Jesus, por esse sol, por não estar tão frio hoje, porque tá começando o outono, e diz que o inverno desse ano vai ser um dos mais frios. Agora, hoje, por exemplo, acho que tá em torno de 15 graus, mas lá em Mariluz, ontem, tava 10 graus, a gente chegou de Mariluz, e eu falei, amor, aqui é menos frio que Mariluz. Chegamos, examinária é o nome do laboratório. Eu não sei se tem mais laboratório aqui, mas o que eu saiba é esse daqui só. Se tiver mais, que eu conheço também, e é onde o plano de saúde do meu marido cobre aqui. Vamos lá fazer os exames, e vou falar pra vocês, eu sou um pouco insegura com esses exames, sabe? Quando eu vou fazer, tirar esse sangue, fazer qualquer exame, eu sempre fico assim, ai, apreensivo, eu estou maquinando isso no meu coração pra não ficar, mas eu acho que é por causa da minha mãe, sabe? A minha avó, a minha mãe acha que a minha avó morreu por causa da medicação errada que deram pra ela, né? Segundo a minha mãe, minha avó tava boa, aí tomou a injeção, morreu, e a injeção errada de vegetacil, e eu acho que por causa desse trauma, a minha mãe desenvolveu um trauma, e ela acabou passando pra gente, mesmo que ela não queria, sabe? Então a minha mãe, ela tem que fazer exame de fezes, ela tem que fazer exame de urina, ela tem que fazer qualquer exame, tipo, é aquele show, sabe? Ai, ela fica três dias, ela fica a semana toda pensando, ela fica a semana toda triste, ela, nossa, ela fica muito mal, mas muito mal mesmo, por mais que o exame não seja nada assim, ai, estou suspeita de alguma doença grave, ela fica muito ruim, assim. Então desde criança eu acostumei de que exame, de que médico é um negócio tão ruim, que eu fico muito apreensiva, eu tento trabalhar isso no meu coração, mas é muito difícil, gente. Chegamos. Gente, parece que não vai demorar não. Nessa sala aqui não tem quase ninguém, eu acho que eles chamam um dessa sala, um chamando da outra, eu chamo um dessa sala, eu chamo um da outra. E aqui só tem eu. Olha que lindo, gente. Prontinho, gente, bem rápido. Agora vamos lá pro banco tirar dinheiro, porque a sexagem tá pronta. Então, a continuação desse vlog, vocês já vão saber o sexo do bebê, porque eu vou postar um vídeo separado do sexo do bebê, que vai ser o que eu vou gravar agora. Vou ir lá buscar o dinheiro e vou descobrir junto com o marido qual que é o sexo do nosso bebê. Eu tô muito ansiosa. Eu já tô assim, afobada, porque eu vou ficar muito feliz independente do sexo. Me dá um gênero pra minha barriga, eu quero chamar minha barriga pelo nome. Por falar em nome, vai chamar, se for menina, vai chamar Olivia. E se for menino, vai chamar Benjamin. Então, assim, eu quero saber se é Olivia ou se é o Benjamin. Esse nome deu muito trabalho. Eu e Jefferson passamos os últimos 20 dias discutindo nomes e nomes e nomes. E confesso que os dois foram sugeridos por mim, mas é que todos os nomes que o Jefferson sugeria, principalmente pra menino, deu muito trabalho. Eu falava, não, já tem um desse na família. Porque, gente, Lucas, Matheus, João, tem na família de todo mundo, né? Então, eu não queria um nome que tivesse na família já, ou que tivesse muito desconhecido, pessoa muito próxima, né? Eu queria um nome diferente. Todo mundo me olhando e falando, essa menina tá louca. Toda emocionada ainda falando com o celular na rua. A Mari já até acostumou, né, filha? Eu já até acostumei. Olha a cara do meu pai. Será que vai ser a cara do pai de novo, gente? Sei lá, com o sangue forte assim? Sei lá. Eita, coisa maravilhosa de Jesus. Ia ser só perfeito se tivesse um cafezinho, né? Mas estou eu tentando tomar café, vocês sabem. E aí também, gente, tem a questão também que eu precisava tomar meu suco verde, mas não chegou couve no mercado ainda. Eu vou ver se os do Jefferson da horta já tá bom pra comer. Porque eu vou fazer um suco detox. Eu dou uma mordidinha aqui porque eu tava morrendo de fome. Chegamos, chegamos. Eu quis fazer a sexagem porque a gente vai pro Paraguai agora nesse começo desse mês. E aí eu quero aproveitar e já comprar o enxoval lá, que é mais barato. Eu tô com o envelope da sexagem aqui. A gente vai abrir na hora do almoço, olha que o Jefferson estiver aqui. E agora eu vou fazer a Mariana dormir de novo. Tô apagando a luz porque... Como eu interrompi o soninho dela, ela não dormiu tudo que ela tinha que dormir, né? E sem falar que já é nove horas. Então, vamos fazer a sonequinha do meio da manhã. Vamos dormir, amor? Olha. Ó, gravidez aqui, ó. Tá vendo? Aquela história que o povo fala que menina tira a beleza da mãe. Eu tô começando a acreditar nisso, gente. Eu tô tão assim, redonda, sabe? Parece que eu enchei do dia pra noite. Não sei se é líquido, não sei se é banha mesmo. Não sei. Eu não tô comendo tanto, assim... Eu jantar, eu não janto arroz. Eu como só carne, salada. Não sei por que que eu tô tão gorda. E mesmo estando gorda, eu tô fazendo o que aqui? Encomendando o bolo, gente. Mas é pra uma boa causa. O nosso chá de revelação, que eu resolvi fazer no canal. Vocês me deram a ideia. Estou tentando tampar essa espinha. Tá feia demais. Vocês me deram a ideia. Então, eu vim aqui encomendar o bolo. Eu já sei, né? Que a revelação vai ser pra vocês. E vai ser ao vivo hoje. Então, eu vou postar antes desse vídeo. Escolhe o bolo. Aí você vai escolher o bolo. Olha essa música que tá tocando aqui no mercado. Que música linda. Isso é uma poesia de casal. Olha só. Olha nos meus olhos e não na minha espinha. Eu tentei espremer. O que que eu fiz isso? Não deu tanto. Eu tô indo lá na casa da Valentina. Na verdade, a Valentina é filha da minha amiga Erika. Vocês lembram que eu fiz um vlog o dia que a gente fez um chá de bebê surpresa? Sabe? Pra ela. Então, é ela. Mas antes, eu passei aqui no correio, ó. E tem algumas coisinhas da caixa postal. Entre elas, eu acho que um negócio que foi o marido que comprou. Uma capa de celular pra mim, né? Tá precisando. Gente, chegaram os rolos pra mim terminar de colocar na minha parede da cozinha. Vocês lembram? Lá no Diário da Reforma, eu mostrei pra vocês eu adesivando a cozinha aí. Ficou faltando. Aí eu falei que ia pedir mais. E eu pedi, gente. Pedi esse daqui da esquerda pra terminar a cozinha lá, a região da pia. E esse daqui, que eu não sei onde eu vou colocar. Mas eu sei que eu vou colocar em algum lugar. Porque tem muitos lugares lá em casa que dá pra colocar. Eu vou mostrar no Diário da Reforma pra vocês. Mas esses rolos aqui, gente, se vocês quiserem adquirir, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É muito bom, sabe? O adesivo lá tem uma diferença e tanto na minha cozinha. E ele é muito bom mesmo. Quando é bom, a gente fala, né? Gente, essa aqui é a capinha. O marido que comprou pra mim, ó. Tem um negocinho, ó. Tá vendo? Pra apoiar. Igual de porta-retrato, pra ficar assim, ó. Pra mim assistir filme ou assistir alguma coisa. Sabe? Ai, tomara que sirva. Porque tá parecendo tão grande. Meu celular não é tão grande assim. Ou é, eu não sei. Eu vou experimentar aqui. Mas antes eu vou terminar de mostrar. Porque eu tenho que ir lá na Érica. Próximos itens. Eu nem sei o que se trata. Eu sei que isso aqui é a capinha pro celular do marido. Mais uma, né, gente? Põe das 500 que ele tem. E esse daqui eu não sei o que é. Mas é alguma coisa dele lá, né? Vou mandar foto pra ele depois. Né? Vambora? Vamos lá na Érica? Eu só queria dizer que a capinha deu super certo, gente. Ficou show. Nossa. Uma baita capinha. E ela é bem resistente, sabe? Bem dura, assim. A coisa que eu falei pra vocês é esse daqui, ó. Agora vamos de verdade, gente. É... A Érica mora longe. Sério. É, longe pra mim, né? Da minha casa é longe. Porque pros vizinhos dela ela mora perto, né? Mas eu tenho que cruzar até uma rodovia, gente, pra chegar lá. Gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma benção de Deus. Eu tava passando aqui na rua, perto do cemitério. Aí passou uma pessoa com queijo na mão. Aí passou outra. Aí passou outra. Aí fui passando. Eu voltei pra trás do Irré. Falei, ô moço. Onde você comprou esse queijo aí? Pelo amor de Deus. Que eu tô caçando alguém que faz queijo nessa cidade. Falei, é tempo. Aí ele falou assim, é eu mesmo que vendo. Falei, opa, quanto que tá esse queijo? Quinze reais. Falei, nossa, agora, gente. Agora ainda me deu desconto que eu for voltando um e cinquenta. Falei que a próxima vez que eles vêm eu pago, né? Fizeram uma boa ação. Fez a minha filha não nascer com cara de queijo. É, Erika, eu não sabia que esse seu carrinho é esse aqui, não, menina? Quanto você pagou nessa bênção? Foi ganhado. E o da parte da minha filha. Ah, tá. Eu falo, Erika, você tá ostentando. Só esse carrinho aqui é o preço do meu corso. Nossa, é tudo tão rosa. Não teria rosa. Eu só vou ir logo por amarelo. Ah, tá. Esse é amarelo. Nossa, eu, ó. Ai, que bem. Coisa mais bonita. Ai, tá tão bonita. Ai, essa pomada de assadura aqui que eu tô usando também. É? Ai, você gostou. Isso aqui é bom porque ela previne e trata. Tem umas que só previne, né? Na manhã eu usava o Bepantol. Aí depois que assou, ela demorou pra assar, sabe? Foi depois que ela começou a comer. Aí eu comecei a usar essa daí, que eu tive que ir atrás de uma... Nossa, mas tá muito fofo o quarto dela, muito chique. Gente, vim buscar o bolo. Olha que lindo que tá. Ai, que lindo. Eu amei. Né, filha? Tá lindo, não tá? Também, tipo... Abre, ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Tchau! Alta, menina! Gente, vou almoçar, mas resolvi almoçar meu prato pra vocês. Aí tem arroz, feijão. Bastante arroz, bastante feijão, porque a Mariana tá comendo comigo. Ela vai comer comigo. O papai ainda não chegou, mas a gente já tá com fome. Eu assei um pedaço de frango, porque deu vontade de comer frango assado. Cansei de comer frango cozido. Tô comendo mais frango, que é uma carne mais leve, né? Que não me faz mal. E aí tem um refogado de couve ali. Né, Mari? Confesso que a câmera do meu celular não é tão boa, né? Mas a comida tá muito bonita. Ó, o seu é a colher. Da mamãe, é o garfo. Isso aqui, ó. O que eu tô fazendo, gente? Ela foi na fruteira e catou o tomate. Gente, ela já comeu, tá? É que ela é louca por tomate. Essa menina apaixonada por tomate, mamãe. Hoje eu dobrei roupa, mas não é isso que eu faço todo dia. Ontem essas roupas estavam tudo bagunçadas aqui, eu fiz outra coisa. Eu priorizo certas atividades em determinados dias. Então, hoje foi a roupa. Vocês estão me pedindo pra gravar a rotina do meu milagre da manhã. Desde a hora que eu acordo até as 8 da manhã. Mas, eu não sei como eu faço isso, porque eu não posso fazer barulho. Eu não faço barulho, eu evito. Então, o que eu faço é tudo em silêncio. Eu não sei como que eu vou fazer esse vídeo. Talvez eu narre por cima. Porque eu não faço barulho de manhã. Porque eu priorizo a Mariana dormir e deixar o Jefferson dormir. Então, não sei como que eu vou fazer isso. Mas eu vou pensar numa forma pra mostrar pra vocês um vídeo do meu milagre da manhã. Eu vou ter que achar o puxador daqui. Eu acho que o Jefferson guardou. Eu vou perguntar pra ele. Eu até esqueço, gente. A hora que o Jefferson chega em casa, tem tanta coisa pra eu falar com ele. Que eu esqueço. Eu tenho que anotar essas coisas, né? E aí, eu tenho que puxar aqui, ó. E aí, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Eu acabei de postar uma foto lá no Stories, falando que sapato é uma coisa que não vai faltar pra minhas moças. Gente, sapato, eu dei alguns. Só que eu não dei todos. Confesso que eu tenho um pouquinho de dó, porque eu sou apaixonada por sapatos. Sabe? De criança. Pra mim, assim, é como se fosse uma coleção, sabe? Tipo, eu seria colecionadora de sapatos infantis. Fácil, fácil. E aí, gente, ó. Quantos sapatos temos? Temos aqui, ó. Esse daqui, que é um dos meus queridinhos. Olha só. Ele é nude. Eu usei ele na Mariana, acho que ela tinha 3, 4 meses, sabe? Ele é bem pequenininho, tá vendo? Olha que lindo. E ele é muito bom, gente. Ele é da pé com pé. A intenção é que dura a vida toda, né? Meninas que têm filhos em casa pequenos, né? Igual a Mariana, que tem a casa impecável. Deixe nesse vídeo comentários abaixo, dando dicas pra gente conseguir também. Né, sujeira? Né? Então, aqui nessa gaveta, gente, fica os laços da Mariana. Confesso que a maioria do tempo fica tudo, sabe, bagunçado um em cima do outro, né? Mas hoje eu resolvi arrumar. Olha só que fofo. Então, eu prefiro laços, porque a minha cabeça aperta. Aí eu fico pensando, será que não tá apertando a cabeça da Mariana também, não? Então, eu evito. Esse laço aqui, ó. Eu usei tanto quando a Mariana era pequena, que ela tinha bastante roupa roxinha, que ele até saiu a bolinha. E ele tá sujo, ó. Eu vou colocar aqui do lado pra lavar. Esse daqui foi do aniversário. Ai, meu Deus. Foi tema da melancia, né, gente? Então, tivemos laço de melancia também. Gente, ó, isso aqui tudo é pra lavar. E olha o tanto que ainda tem na gaveta. A gaveta de calcinha aqui, que a Mariana já tá bagunçando, que eu já vou ter que fechar. Não mexe, filha. Não, não. Não, aí não. Eu nunca usei nenhuma calcinha dessa na Mariana ainda, gente. Ela só usa fralda, então não usamos ainda, né? Agora, gente, nessa última gaveta aqui, ó. Do guarda-roupa tá as roupinhas da Mariana bem pequenininha aqui, mas por afeto, porque eu doei tudo, sabe? Tudo. Conforme a Mariana ia perdendo, eu doei. Eu sempre tenho esse ideal dentro de mim, sabe? Que eu tenho que doar. Porque a outra mãe tá precisando. E Deus vai me abençoar ou financeiramente me dando condições pra comprar roupa. Ou abençoar pessoas pra dar roupas da idade que a Mariana tá precisando, né? Então, vamos lá. Já separei aqui, ó. Temos aqui. Essa aqui foi a primeira roupinha que a Mariana usou. Que foi esse macacãozinho. Esse aqui eu guardei porque eu amo, amo, amo. E a Mariana usou muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. Esse macacãozinho aqui foi a saída maternidade da Mariana, ó. Branquinho. Que a minha madraça deu. Ela não chegou a sair da maternidade com ele, mas chama sair da maternidade. Porque tem uma mantinha e tal. E é muito fofinho. A Mariana usou pouco porque ela nasceu no calor. E é pequenininho. Então, quando começou a dar uma esfriadinha, já não tava servindo mais nela. Principalmente porque tem pé. E aí, esse vestidinho também aqui, ó. Que ele é bem pequenininho. A Mariana usou pouco também porque quando deu a idade da Mariana usar, sabe? O tamanho, começou a fazer frio. Daí a gente usou pouco. Partindo dessa seção aqui, ó. Esse vestidinho, a Mariana usou até esses dias atrás. Acho que se perdeu, perdeu mês passado. E é o favorito do Jefferson. Então, esse aqui. O Jefferson não me deixou doar. Pequenininho aqui, a Mariana usou no mês de orçada, acho que de dois ou três meses. E usou pouco também. Aí, depois ela virou uma bata. A Mariana tá usando até hoje. É bata. Foi minha mãe que fez. Esse jardineirinho aqui, de crochê, foi minha sogra que fez. A Mariana usou pouco também porque quando a minha sogra fez, tava inverno, sabe? Então, deu pra usar pouco, mas eu tirei algumas fotos fofas com ele. Esse vestidinho aqui de crochê, que, gente, é minha paixão, sabe? E ele tem uma fitinha que eu tirei pra lavar, junto com os laços ali, que eu vou lavar junto. E eu pretendo que a Mariana use. Então, foram essas, gente. Essas são as peças que a Mariana tem, que provavelmente a Olivia vai usar. Peças pequenas, né, gente? Porque a Mariana, ela é bem magrinha. Então, ela usa muitas roupas. Ela não perdeu, na verdade, muitas roupas. Essas roupas dela estão acabando de tanto lavar. As mais de usar em casa, sabe? Porque essas daqui a gente usa mais pra sair, ó. Esse vestido aqui, a Mariana tá usando. Mas se a Olivia for mais gordinha, tipo, vai usar bem antes da Mariana. Tem uns aqui, ó, que não servem na Mariana ainda. A gente tá esperando. A gente ganhou de presente de aniversário. Tá esperando a Mariana crescer um pouquinho, ó, pra usar. Porque fica extremamente grande. Esse berço amado da Mariana vai continuar com ela até a gente colocar uma caminha no chão. Sabe aquelas caminhas montessorianas? Então, é daquelas que a gente quer colocar pra ela. Mas enquanto isso, ela vai dormir no berço dela, porque ela gosta muito do berço dela. Essas, gente, aquelas caixas que ficam ali em cima no guarda-roupa da Mariana. É tudo caixa de sapato, que eu uso pra mandar as coisas pelo correio, sabe? Porque caixa não tá barato. Vou ligar a luz aqui. Eu não ia ligar não, mas eu vou ligar. Não vai dar pra ver, né? Mas eu já fiz um esboço do desenho, que vai ter que ser que é um arco-íris. Esse aqui são duas nuvens. Mas não vai dar pra vocês verem, né? Mas eu que desenhei a parede e a gente vai pintar a parede do guarda-mariana. Tá vendo aquilo ali, ó? É uma nuvem com fita crepe. Já comecei... É... como é que fala? Colocar a fita crepe pra poder manter as nuvens. Eu desenhei, tipo, na mão mesmo, gente. Porque o guarda das duas vai ser junto. E aí eu tô pensando, o que eu vou fazer aqui? Essa plaquinha da Mariana tem um amor eterno. Então, eu não quero tirar ela daqui. Mas preciso de uma pra Olivia. O que vocês acham? Eu dou um jeito de tirar essas letras daqui, ó. E aí eu compro a letra pra Olivia e coloco Mariana mais em cima. E coloco a Olivia embaixo. Ou coloco duas placas na porta. Vocês acham que vai ficar cafona? Duas placas na porta? Ou vocês acham que eu tenho que ir atrás de umas letrinhas pra colocar ali o nome da Olivia? O que vocês acham? Depois conta pra mim. É, Mariana tá... Opa! Levanta, não machucou não. É, não machucou não. Gente, não pode dar... Se o Jeff estava aqui, ela já ia começar a chorar. Porque o Jeff... Lambe no último, né? Eu quero muito trocar mesmo esse bebê conforto. Ele de segunda mão, ele já tava meio velhinho, né? E foi muito bom. A gente usou bastante, ainda usa. A gente não tem outro bebê conforto, mas... Ele... Ah, eu queria que ele tivesse aquela proteção, sabe? De você puxar. Ele é um pano, ficava na cara da Mariana, a gente acabou tirando. E aí eu quero muito. Isso aqui eu quero comprar mesmo e eu vou doar esse bebê conforto. Mais ou menos tem uma pessoa lá em Marilu, vamos ver. Mas eu vou doar ele. Enquanto eu não compro a outra, eu não vou doar, porque o outro... E aí eu tô pensando em comprar cadeirinha pra Mariana, mas também tô desanimada, porque tem gente falando que a cadeirinha não adapta tão bem. E aí, Mariana, o que você acha? Você vai se adaptar na cadeirinha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.